Fala pessoal, beleza? Professor Diego Pureza aqui com mais essa dica de estudos e essa voltada principalmente para quem estuda por meio da leitura, seja PDFs, livros, doutrinas, sinopse e por aí vai. Como que eu posso ler e não se esquecer ou pelo menos reter boa parte daquilo, aquilo que é de mais importante, daquilo que eu estou estudando? Eu vou dar uma dica que eu custei alguns anos para aprender e hoje acaba funcionando naturalmente. E quando eu estudava e fazia faculdade de Direito, eu ficava olhando para aqueles professores, não de faculdade, que de faculdade ser mais rara acontecer, mas os professores de cursinho mesmo, quando eu olhava aqueles grandes cursos e o professor falava com domínio, falava ó, fulano de tal, pensa isso, ele falava de doutrinadores como se fosse a coisa mais normal do mundo. Olha, Rogério Greco fala isso, César Roberto Bittencourt, Zafarone fala isso, ele citava os doutrinadores com a maior naturalidade e ficava pensando meu Deus do céu, eu leio um livro só e eu não consigo guardar o que aquele doutrinador fala. Esse cara está falando aí como se conhecesse os doutrinadores, como se falasse com cada autor de livro e tivesse um domínio sobre a opinião de cada um, como é que esse cara faz isso? E era uma retenção de informação absurda. Anos depois, eu fui aprendendo algumas técnicas e foi bem de forma natural e é isso que eu quero compartilhar com vocês. Um grande erro de quem só lê, primeiro erro, lê com velocidade, sujeito que lê rápido, lê rápido, lê rápido e acaba retendo pouco, ou às vezes sem foco, está lendo, quando está na quarta, quinta página, percebe que ele está em outra órbita, outro planeta e depois tem que voltar tudo do zero. Isso acontece bastante, né? Uma sugestão. Vamos fazer uma reflexão agora. Quando você conversa com um amigo, seja no bar, na igreja, na escola, no curso, na faculdade, não é mais fácil guardar o que ele falou? Tanto é que o ser humano tem a tendência de ser fofoqueiro, né? Você conversou com a pessoa aqui, dá uma semana, você lembra exatamente o que você conversou e já está espalhando para outras pessoas. Você guarda quando você conversa e tem um sentido para isso acontecer. Quando você conversa com as pessoas, você aciona vários sentidos, o paladar que está falando, a visão, a audição, o tato, né? Porque está gesticulando. Então quanto mais sentidos você aciona, mais o seu cérebro tende a acreditar que aquela informação é importante, ele acaba fixando. Quando você só está na leitura, você só usa a visão, é muito pouco, sem foco, sem sentimento. Sem grandes reações para o seu cérebro. Então qual é a dica que eu passo para vocês? Toda vez que forem ler, criem um diálogo com o autor. Hoje, quando eu vou fazer qualquer leitura, eu me imagino conversando com aquele doutrinador. Na medida que eu vou lendo, eu imagino que são as palavras dele falando comigo. Para funcionar melhor, quando eu comecei a aplicar essa técnica, eu pesquisava sobre o autor do livro. Então eu pegava um livro lá que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar sobre aquele autor, eu ia lá no Google, olhava a cara dele, procurava vídeos sobre ele para pegar o tom de voz daquela pessoa. Opa, memorizei e sabia como era o jeito dela o tom de voz? Na medida que eu ia lendo, eu imaginava aquela pessoa falando comigo, criando um diálogo, fazia perguntas, colocava anotações, como se eu estivesse questionando. Pô, mas qual é a sua opinião sobre isso? Quando eu criava um diálogo, lembrem-se, eu já dei essa dica em outros vídeos no canal, mas para quem está assistindo meu vídeo aqui pela primeira vez, você dá uma dica, existe um ponto do seu cérebro que é incapaz de extinguir a fantasia da realidade. Então quando você cria esse diálogo imaginário, com sentimentos, imagina da pessoa falando, gesticulando, você está sim também acionando os demais sentidos, como se fosse uma conversa. E o seu cérebro nessa hora da memorização e da fixação, ele não vai distinguir se isso é fantasia ou realidade, ele realmente vai acreditar que aquele diálogo está acontecendo. E dessa forma você retém muito mais fácil as informações. Com isso é muito mais fácil falar, olha, fulano doutrinador pensa isso, essa outra corrente encampada, encabeçada por esse outro doutrinador, diz isso, diz aquilo. Então fica muito mais fácil você memorizar até mesmo a opinião de cada doutrinador. É como se você criasse uma amizade, se é para ter amigo imaginário, que sejam doutrinadores. Pessoal, vai por mim. Para quem nunca estudou PNL, neurociência, memorização, o uso correto do cérebro, pode parecer viagem, pode parecer que isso é loucura, é autoajuda, é maluquice. Mas para quem já estudou o mínimo dessas ciências, sabe que isso tem todo o fundamento científico e dá certo. Eu faço isso há alguns anos e pode acreditar, funciona muito. Se você tem alguma dificuldade, ou na leitura, ou para assistir aula, deixe nos comentários, que depois eu posso trazer aqui um vídeo com a solução para o seu problema, ou pelo menos com dicas, para ajudá-lo a atenuar esse problema, como é o caso da leitura. Porque muitos me pediram, digo, eu tenho dificuldade, está aqui o que eu uso e funciona comigo. E eu tenho certeza que se você apostar nessa dica, apostar nessa técnica, vai funcionar para você também. Beleza? E se ainda não pertence aos nossos grupos de estudos, que eu estou sempre passando dicas por lá, por e-mail e pelo Instagram, links na descrição desse vídeo. Galera, grande abraço, bom dia a todos e até a próxima.